Salve, salve galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, final de tarde, domingão, pôr do sal Jaqueline, quem que é a Jaqueline aí? Jaqueline E aí Jaque, tudo bem? Já tá preparada? Tá amarradona aí? Já, tudo equipada Tá legal, um instrutor de verdade aqui pra você Eu sou estagiário, vou ver se eu faço uma estagiária agora, legal? Vamos lá? Junta lá É isso aí garota, vamos lá E aí galerinha? Cadê a animação? E aí Jaque? Cadê a animação aí? Vai, uhul! A garota é isso aí, bora lá E aí Jaque, chegou a hora, vamos lá? Vamos! Vamos tirar os pés do chão Então, chegou a hora, divirta-se Cadê aquele chão? Ah, garoto, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Pegar uma fotinha nova ciclo-avião? Pode! Ah, parabéns, vamos lá então Divirta aqui Pode subir? Olha aqui pra mim Show! É isso aí galera, vamos lá! Ok, ok! E aí Aê aí Se inscreva no canal. 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 E aí